e sejam muito bem-vindos ao canal do júnior do deserto e tá ficando cada vez mais bonito aqui pessoal tô aqui no nosso viveiro aqui em pacajus ceará e olha só esse aqui é o matrizeiro né e aí a gente tá terminando aqui ó e olha a coisa linda a gente tá terminando ali o nosso a estufa de sombrite aqui colocando os colocando as enxertes e olha só aqui a estufa foi feita e aí 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 o que tem que colocar uma estufa né um sombrite e sombrite que é um sombrite cinquenta por cento porque para não cozinhar os enxertos para não queimar os enxertos né então os enxertos assim que são feitos são trazidos para cá olha os enxertos da Tonga a coisa mais linda e os enxertos assim que são feitos agora vão ser trazidos todos para cá e as matrizes vão ficar arrodeando aqui os enxertos os enxertos né então aqui a gente colocou o que barrotes são nove barrotes três seis nove e a gente aproveitou a estrutura ali da estufa para puxar daqui ó e aí sobrou um barrotes e sobrou um barrotes que a gente vai aumentar depois o ideal seria aumentar mais um pouco para lá e mais um pouco para cá mas por enquanto ficou legal tá legal esse essa forma aqui que a gente tá tá fazendo então a gente logo logo mais nós vamos mostrar para vocês aqui os enxertos que estão sendo prontos preparados já estão prontos para vender a gente vai e já estamos preparando as caixas e estamos preparando as caixas vamos comprar a impressora para imprimir as etiqueta vamos comprar os papéis para embalar as plantas né tá tá ficando bem legal já já vai começar as vendas e as coisas vão melhorando aqui isso tudo são enxertos olha a estrelinha como é linda o que eu acho lindo é linda demais né não essa flor estrelinha é uma das mais lindas que eu achei ela é simples né ela não é dobrada nem tripla nem tripla tem muita coisa linda e agora vai começar a florir as coisas vão começar a andar isso aqui tudo é enxerto pessoal a gente nem começou a vender ainda tá tudo crescendo é assim como também estão crescendo aqui nossos cavalos nossos cavalos estão crescendo estão crescendo bonito porque todos esses aqui são somalense somalense eita formigueiros gigantes aqui viu são cavalos de somalense big size big size somalense então estão ficando show de bola que eles cavalos e é isso aí você precisa colocar um olha isso olha o aqui para passar um veneno de formigo aqui ó tudo é formigueiro ó e é isso é que os cavalos aqui estão buscando bonito viu tá ficando bonito os cavalinhos e os cavalinhos e vamos começar também aqui né uma do barço uma boa do bação elas estão bem seco que deu problema na irrigação e a gente vai e vai ajeitar essa irrigação agora hoje né hoje eu entrei em contato com o cara da irrigação eu fiquei mexendo ali até que eu consegui ajeitar então ontem não aguou hoje ficou muito seco aqui então tem que ter sempre essa preocupação que a a irrigação que é toda automática né então tem que ter sempre essa preocupação e olha lá nossa estufa de longe como tá ficando legal e tá ficando bonito pessoal isso aqui é só o começo eu sempre digo isso aqui é só o começo estufa de germinação estufa grande é logo mais vamos fazer outras estufas aqui naquele outro lado ali também tá reservado para gente ali vai até ali né esse lado aqui também até a plantação ali esse lado aqui todinha a gente vai fazer um o nosso a nossa a nossa plantação no chão né que vai ser a nossa sementeira essa parte do oriente aqui vamos pegar pelo menos 25 metros para cá colocar mais ou menos até aqui assim vai ser a sementeira vai até ali aí que a gente quer fazer também vamos fazer outra sementeira aqui continuando arrudeando e ali também arrudeando porque aí a gente vai aproveitar a água que sai daí ela cai mais ou menos até aqui ó a água então vamos aproveitar essa água aí então é isso quero agradecer a deus agradecer a cada um de vocês a estufa ficou pronta aqui né de sombrito a gente vai colocar os de sexta estão ajeitando ali limpando e ajeitando tão limpado tá ficando legal a sexta-feira a gente vai fazer aqui um um mutirão aqui vamos plantar aqui a nossa fazer aqui nossa plantação aqui no chão e é isso pessoal quero agradecer a deus agradecer a cada um de vocês deixa o like aí você quer aprender a ter um negócio de deserto você quer ganhar dinheiro você quer entender sobre irrigação irrigação automática você quer entender sobre plantio replantio é como fazer uma sementeira como enxertar né e como ganhar dinheiro com rosa deserto então entre em contato aí comigo pessoal que nós temos o melhor curso do Brasil tá o melhor curso de rosa deserto do Brasil para vocês então entre em contato e adquira já o seu curso o melhor curso de rosa deserto do Brasil não tem outro igual um grande abraço aqui todos com deus e seu canal deus e seu nome é o melhor curso de rosa deserto valeu